Mais subiu mais não? Fá uma caixa aí Eu vou de tarde, eu vou de tardezinho Se é de tarde atrás Dãozinho né? Eee! Aos vaqueiro aí. O cabra do gado Aos cabra do gado aí, ó Por que vocês veem para dentro de certeza? Fiz da ferência de certeza Porque enquanto é umas três horas Eu vou lá dar com o meu outro E eu vou te agir de barro Quer dizer, você vai trazer ele sexta-feira pra não matar ele sábado. Sexta-feira? Porque sexta-feira pra ele matar quem é marco, entendeu? Aí eu botar ele sexta-feira pra não matar ele sábado. Pera aí. Mata aí, ó. Mata a boa aí. Aí sexta-feira eu vou buscar ele. Fica certo, tenho certeza. Se tu for buscar pra ele, tu dá pra buscar nele. É, eu te aviso. Tá jogando bola ainda? Tá indo, tudo bom? Vou tá comendo a bola. É. Tá bom? Tudo bom. Graças a Deus, né? É. Tava filmando ali, eu passei. Lourinho. Lourinho. Mas eu vim no carro e eu disse, esse cavaleiro é um cavaleiro que tá pertinho. Eu mesmo. Aí tá indo o que? Tocando ainda, arrumindo assim. Vem quando? Agora eu vou tocar em junho, vou tocar umas três festas com alguém. Mas eu não aguento mais ir pra noitada, não. Não? Não. É o velho. Aquilo que eu tava... Um dia lembra que eu vim embora lá? Ah. Doente e aquilo era doente. É. Aí o cansaço bateu. Aí eu fugi. Aí o cabelo é meio novo, ainda aguenta. Aí quando eu tava ficando na idade... Não aguenta. É. Perder noite de sono. Eu fico doente. É. Olha, isso aqui é o marco lá de Tataíra. Grande seguro, grande amigo que eu tenho lá em Tataíra. É. E você ainda faz festa lá? Faz. E agora nessas festas, agora teve esses problemas, sabe? Aí eu não fiz mais festa lá. Essas doentes, sabe? Aí o salão tá cheio de troços lá. Mas eu tô usando o salão qualquer... Não faz uma festa lá, não? É, eu vou mesmo. Tu leva uma tumbinha lá? Levo, levo. Eu mesmo vou. A noite só aguento. Tu não aguento. É aquele batido direto. Toda semana. Toda semana. Sexta, sábado e domingo. Aí tá tocando o que agora? É daquele jeito mesmo. É a sanfona mesmo. É a sanfona. É a sanfona. É que lá tem outro bandido. Qualquer coisa a gente tá lá e tocar. Eu toco violão ainda, mas... É assim. Só quando eu tô sozinho. Quando eu vou tocar só pra live. Eu faço live aqui que eu tenho um canal. Vicente de Paula. Esse canal aqui eu faço live todo sábado. Todo sábado da noite eu faço. De oito horas. À noite, né? Tu faz no... No canal. No canal. É. Quando não tem outra festa pra eu ir fazer, né? Eu vou. Não é direto aqui. Não, não. Ele vai me gritar. E essa é... Essa é a fiscalização aqui do Adag, né? Não é comum. Ele faz só cuidar os carros aí. Aí tá. Essa? Assim, essa do carro, né? É. Só animais e tal. Não está cuidando. Ah, sei, sei. É da prefeitura. A Adag é um... É um órgão que tem lá do estado. É. Ele fiscaliza os animais. E tira GTA. Aqui tira GTA. Aqui tira GTA. Aqui tira. Não tem isso. 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 voado. Cabra não passava com as galinhas não. Aqui lá. É para o bem da gente. Agora, isso a pessoa tem que ver a condição, né? É. Dá uma olhada e terminou a feira se acabando. Feira do Gato. É mesmo? É. Foi isso que terminou. Uma seca, né? É. E um bocado de coisa. Eita, bivinha. Cabra da chave não chegou ainda. E aí, chaveiro. Boa, moleque. Eu passei aqui. Estou filmando aí a cidade. É. Tá certo. Olha aqui. Chaveiro da região. Esse aqui. Chaveiro da região. Chave da boa. Quarde a hora. Só é vinho. Chave de confiança. E o carro é de confiança aí. Trabalha muito bem. E é? É. Então, eu não tenho para onde ir, não. É porque lá é assim também. E é? É. Tem gente que fez também. Ah, tem muito. Não tem fé não. É no coração de Deus. Pois é. Pois é. O bom é por dentro. É o que tem dentro. Lá é no coração que ninguém vê. É um cafézinho? Quer não. Obrigado. Tudo de bom, viu? E boa feira aí. Vamos sustentar a feira. Ponto naquele dia que tu filmou. Uma menina de São Paulo disse que tinha me visto com uma rapaz. Descobrindo o segredo. E todo canto veio. Tem muita gente daqui que me segue. É. Pois é. Um feliz. Uma feliz feira. Obrigado. Tudo de bom. E um São João maravilhoso. Deus quiser. Espero que a pandemia não venha mais visitar nós. Deixe nós em paz. Mas você já teve ou não? Tive não. Graças a Deus não. Eu tive. Eu tive um cuidado danado de graças a Deus que a peguei. Não sabe onde é que ela está. É. Pois é. Mas quem... Perdi meu marido. E foi. Foi. Na Covid. Eita. Ele tinha quantos anos? Sessenta e nove. Sessenta e nove. Mas pai perreito perdeu gente demais. E tem outros problemas, né? Aí... É. É o medo que eu tenho. É que eu tenho outros. Pois é. Aí eu tive uma engraçada desse café. Não era para eu ir agora também. É. Mas quem está assim o comércio fica muito exposto. É. Aí eu tomei as quatro doses. Naquele tempo não tinha... Então está bebinha já. Hã? Ela tomou quatro doses. Foi. Está bêbada. Está bêbada, não está? Você está vacina. Ah, sim. Eu tomei três. Porque eu não tive direito a outra. Mas estou já tendo. Estou já fazendo sessenta. É. Mas eu vou fazer sessenta em julho. Aí eu vou tomar a vacina. No dia que eu completar a ideia eu chego lá. Aplica a minha. É mesmo? É. Quem vai se confiar. Essa vacina que melhorou mais. Oxê. O cara dizendo que vacina não serve. Todas as doenças foram curadas com vacina. Todas. Se não cura combate. Né? Valeu. Um abração. Olha aqui. Estou aqui agora no centro. Ah, Ferreira. Véi. Está bom primeiro. Olha o Ferreira aqui. Está bom primeiro. Está bom. E tu? Graças. Estou jogando na vida no meio da coluna. Não é assim mesmo. Mas vai ficar pior. Está jogando uma bolinha em Moscava agora. Está jogando? É. E quando eu ia lá para Serrinha? Tem. Eu fui. Os meninos eu vi lá. Antônio e Neguinho. Tem. 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 Não tem jeito para não ter um probleminha né. Se não tiver o juiz. O juiz já tem. Aqui é a prefeitura municipal. Bem próximo ao comércio do gado. Aqui é a saída para desterro. Vamos para a banana, para o homem da banana. Ainda tem uma feira animada por aqui. Ainda se conserva por aqui ainda uma feira animada. Olha a banana, olha o bananeiro. Mãe, mãe, eu vendo banana, mãe. É o galego da banana. É o galego da banana. Alô aí. Alô. Diretamente tem areia. Areia é? É, brejo. No brejo? Nossa senhora. Lá tem cachaça boa. Tem, eu bebo todo dia. E aí? Lejeiro na boa ali, a gente está já mesmo. Eita. Vou tomar um leite mais eu. Ixi, está doido. Tirar gosto tem aí. Tirar gosto tem aí. De coxinha aí, de garrafa de café. De qual engenho essa aqui? Essa daí é da Matuta. Matuta é? É. É, mas sendo cachaça. Cachaça Matuta. Cachaça Matuta. Feita lá no engenho lá e... Ela tem a diferença daquela que eles vendem lá no começo ou é igual? É igual, é igual. É igual, né? É de quanto? É de quanto? Eu faço terra real nesse livro. É? É, barato. Quando eu vim é dali... Isso é de vinte, mas o começo está vindo aí eu vendo para o dez. Deixa eu vim terminar a feira. Que o carro deixa o carro ali em cima. Termina que a gente está mais vazão. Aí eu vim me embriagar aqui. Pode vir para aqui, né? Fica beba aqui. E aí patrão? Vem fazer uma... Isso aqui agora desmantelou, ninguém mais não. Era seis a palma. Agora eu estou vendendo para o dois. Ninguém quer não. Ninguém quer não, é? E aí. Eita. Depois eu vim. Esse aqui já bebeu umas três de horas. A banana em vez de subir está abaixando. É assim mesmo, viu? É assim mesmo. É assim mesmo. Abaixou. E se conforme que vai baixar mais ainda. Vai baixar mais ainda. Vai. A invernidade está bom e vai baixar mais. A final do dia tem. É quando a gente vai ficando mais velho a banana vai baixando. E aí. E os cocos também. Aqui não tem... E os cocos estão junto com a banana. Baixou também? Baixou também. Eita. É tudo barato aí. Olha o tamanho do abacaxi que é dois reais. Dois reais o abacaxi aqui, olha. É. Em plena feira de esteja aqui, ó. É barato. Direto do brejo. É. Tudo barato. A pacoteira de verdura ali, dois reais. Mas, rapaz, o que eu gostei mesmo foi dessa cachaça. Essa aqui não enche o pé, não? Não. Essa daí vai ficar logo rico quando toma duas doses. E é? Namorador. Todo defeito para você. Eita. Eu vou ver se eu tomo uma para eu... Eita. Olha a cachaça aqui, olha. Cachaça direto de areia. Areia ou areias? Areias. Areias. Mas é areia do brejo. Ela é fabricada em Alagoa Nova. Alagoa Nova. Alagoa Nova. Alagoa Nova. É região da cachaça. É. Homem feio e mulher bonito. Os homens eu estou vendo que são feios. Agora as mulheres não vieram. Qual semana eu trago as mulheres? Traga. As mulheres não vieram não. Vem semana que é. Traga que eu venho fazer uma serenata sentada nesse banco. Pronto. Trazer um bocado de mulher. Eu tenho a bacia da rua. 100 de reto. Aqui é tudo no barato. Aqui direto do brejo. É. Olha o cará. O cará está como o cará? O cará é dois reais aqui. Dois reais. É tudo de graça. Vou levar a cará também viu. Anão faz três. Vou levar a cará também. O cará é bom. Qual é a maçã? Tem uma coisa. O senhor veio com um preço bom mesmo. Não. Vem para desmantelar. Vem para desmantelar. Olha o bananal. Olha o bananeiro. Olha o... Aqui o pé de coco. Pé de coco é dez. Dez? Vem me rei aí. Agora o anão vai mesmo aqui. Você vem toda semana. Toda semana eu estou aqui. Direto do brejo aqui. Eu... Eu vou botar lá no programa. Você não me disse no outro dia. Você não me disse que era do brejo. Eu sou. Eu sou do brejo de areia e ele tem Lagoa Norte. É? É. Eu sou de areia. Paraíba. Eita. Tem muita gente daqui que vai estudar lá. Todo já está. É. Bananeira. Por ali. Olha que legal. Aqui... Muitos produtos vindo direto do brejo aqui. Um preço extraordinário. Toda semana está aqui. Olha. De frente. De frente. De frente aqui. Próxima prefeitura. De ser logo na entrada. Vindo de Campina Grande. Logo na entrada. Você tem aqui. Os melhores preços. Que você pode. Encontrar. Em produtos brejeiro. Em produtos brejeiro. E a brejeira está ali. A brejeira está ali. A brejeira está ali. Foi que o... Tem brejeiro e brejeiro. Tem brejeiro e brejeiro aqui. Olha. Olha. Eu vendo. Daqui a pouco. Comprar brejeira. Comprar. Cará. Barato. É. Cará de dois reais. Está bom demais. E aqui. Que feira legal aqui. Ei. Só beleza. Está pertinho. Está pertinho. Está pertinho. Está pertinho. Está pertinho. Pernambuco. E olha a feira do gado. Que lá não tem. Lá tem não. Está pertinho. Tem não. Acabou. 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 Aqui por perto. Só tem essa. E a de brejeiro. A de brejeiro parou. Mas começou de novo. Mas não deixa acabar não. Vamos. Vamos sustentar. Tem uns feis. Tem uns feis. Mas. Eu cheguei hoje. Melhorou muito. Eita. São todo mundo do esterro. Esse aqui é o cabo mais remorador do Brasil. Ah. Assim eu vou chegar perto. Vê se eu pego. Vê se eu pego. Vê se eu pego essa doença. Vê se eu pego. É. Tudo bom. Essa barraca aqui é a barraca do Palmole. É. Oxê. Ele levantou-se. Não. Eu não preciso sentar mais não. Porque eu vou sentar em cima. Vai sentar em cima. É. O cara é fora. É. O senhor é de que família? Somos Vilar. Vilar é mesmo parecido. É parecido. Tem. 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 Morava pegado com a casa da minha mãe. Eu conheci Dalila. Conheci. Como é. Nozinho. Nozinho não é o pai do prefeito. É. É. É o pai do prefeito. Todo dia tem a cabeça meia grande. É. Afonso Vilar conhece. Afonso que morreu. Sim. Meu primo. Oxê. A mãe dele era jovem meu pai. É meu vizinho. É. Eu morava no Mucambo. É. Agora os filhos dele moram lá em Tapete agora. Pereira morava no Salsic também? É. Pereira. Pereira. Pereira morreu. Morava no Salsic também? Morava no Salsic. Casado com minha prima. Ali é tudo misturado. Eu vivia aqui direto. Juntos misturados. É. Toda segunda eu tava aqui. Tava. Gente boa. Gostava muito dele. Gostava de promover as caturinhas. É. Eu fiz. Eu fazia com ele também. A gente fazia junto. Dá amizade. Dá amizade, é? Dá amizade ou dá amijada? Dá amizade. Dá amizade. Dá amizade. Dá amizade. Muito bem. Conhece o Zezinho do Fole? Conheço. Ele só vive pras bandas de lá. Assunção. Cadê a safona, Zezinho? Ele disse. Deixa aí. E o Fole? Que eu acho melhor o Fole. Ele é de lá, Zezinho. Ele é de lá, Zezinho. Tá de tapete. Isso aqui é o carro de cana. É Mangai. É Mangai, é? É Mangai. É Mangai. E o senhor de Estêro também? É de que família? É de que família? Exílio. Exílio. Exílio de Bizar. Bizar, você onde é? Meu pai era Mário de Bil. Mário de Bil. Lá de Teixeira. Na verdade, o pai nasceu no Surubim ali. Ele era de Teixeira também aquele rapaz. E conhece seu pai. E esse menino aqui? De Mário. Que era irmão do Zé de Bil. Marido do Carmo. Esse menino aqui também. Esse novinho aqui. Esse novinho. Descente. É? Esse menino aqui que chegou, esse atleta. Quem é esse atleta aí? Seu Bernardo. Bernardo. Noventa e um anos. Noventa e um anos. Sabido todo. Sabido todo. Diga aí, seu Bernardo. Eu pensei que ele iria me lamber. Mas ele está treinado, viu? A língua dele está treinada. Vai me pagar? Seis horas. Olha aí, ó. Oi. Mostra o que é que tem aí. Não gosto de nada. Isso é para... Ah! Oh, é escroto! E esse aí? Esse é de que família? Esse aqui? Oxê! Vem quando chama, Mané Ventura. Mané... Mané Ventura. Ventura... Não Ventura. Só de nome. Ele é aventurado. É aventurado, é? É aventurado. Fazer arma de fogo? É... Nossa mãe. Por isso que eu ia correndo. Não é caminho dos doidos. Não é uma história Ventura. Não é caminho dos doidos. Voda e o puto que pariu. Voda. 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 Eita. É... Eita... Vai ter que ser mais jóquia. Voda. Voda. Eu sou sobrinho de Zusa. Não, o Zuz é esse que morava lá no posto do João, minha avó era irmã dele, Zuz ele tem uma casa aqui em cima nessa rua, ele já morreu faz um bocado de tempo, porque ele tem uns filhos que eram deputados, viu falar? Não, vamos ouvir o senhor Ferreira. É, era Antônio Ferreira, é. Eles são primos legítimos de mãe, o Zuz era irmão de minha avó, né? Ah, de livramento. Conheceu o Antônio Alito, a mulher dele era irmã de mãe, Maria, Maria Ferreira, gente boa. Quem? O meu pai? Mário, seu pai é Mário. Mário o que? Mário, irmão daquele Tiago, aquele. Não, aquele não era irmão do pai, não. É não, não. É não, aquele é irmão do Tiago Estevam, né? Estevam, é. É. E pai, eu acho que ele não existe mais, não. Eu vi que conheci esse homem mais quando eu era menino. Hum, hum. Ele é meio pisculeiro. Ixi, Nossa Senhora, eu já estou indo embora com esse povo perigoso. Quer dizer que o senhor é primo de Afonso. Quem é tu, né? Oh, velho animado. Oh, gente boa. Afonso era casado com o Glicerino e o irmão dele está querendo fazer a casa. Como era aqui? É, Supriano. Supriano? É, é. Feio também. E ele andou por tudo canto. Oh, oh, velho raparigueiro. É, era. Isso aí é viva. É viva. É. Elas estão meio velhas, mas estão vivas. Estão viva, mora em Brasília. É. Acho que eu vejo que serve para hoje, eu não vejo que conheço para já. Inácio está morando, eu acho que ele está morando no Mucamba agora. Porque ele está em Itapetim, né? Ele tem uma casa lá, mas parece que ele veio morar lá. Na antiga casa dele, que ele não tinha casa no Mucamba, né? Disse sim, é que mora lá. E o outro mora fora, Carlinho. Que aqueles ainda são da minha família. Que essa outra mulher, de Afonso, já é do Ferreira. Eu sou do Ferreira. Também. Falei. Ah, eu tomei muita cachaça, mas Afonso... Eu gostava de um vinho também. Era de um vinho. É, no final ele só tomava vinho. É, era só tomava vinho. Quer uma cana, Afonso? Você disse, não, agora se for um copo de vinho, eu quero. Aquela falinha dele com aquelas careninhas. Fui muito assustado na casa dele. Fez que sol. Assustado era forró de radiola. Ah, isso aí. Eu já fui no olho d'água também. Fui jogar uma vez lá, mas eles... É... É... Cada cabeça maior do que a sua. O prefeito lá tem uma lá que dá duas da sua. Os irmãos dele não tem mais nenhum? Tem não. Tem... Tem... Três da segunda família. Vai com a família primeira. Acabou tudo. Mas... Mas Afonso viveu muito ainda. Hoje viveu, hoje tem que troço. Ele era tranquilo. Três peças daí. Véio aperreado. Só faz morrer. Cedo. Sabe? Andando risada. Cada risada que você der, é mais um dia de vida que tem. Não é? Eu já tô tentando. Eu vou fazer 60. Eu já tô... Eu já tô me ajeitando pra eu ficar assim. Feito um macaco. Sabe? Só fazendo pantinho. Pra ver se eu vivo mais uns dias. Aproveitar o restinho, né? Porque a gente tá vivo hoje num sábado de amanhã, né? Uma vida boa dessa... Eu nunca tive uma vida tão boa como agora. Só aposentado. Todo mundo aposentado. Eu lembro. Quando os velhos não eram aposentados, lembra? O sofrimento. Ainda tem mais, né? Ainda tem mais. Ainda tem mais. Ainda tem mais. Ainda tem mais. É melhor ficar nas praças assim, desse jeito. Sentado. Não me canso de mostrar aquela casa. Aquela relíquia. Eu vou passar na frente. Mas é... É uma... É uma... É uma beleza. É uma maravilha. Vou passar na frente dela pra você ver. Eu vou passar na frente dela. Olha que maravilha! Bonita! Linda, linda, linda! A porta é original ainda. Ei! Eu não trocaria uma casa dessa para mansão nenhuma no mundo. Olha! Original, original! Olha que legal! O pé de frito, com cascavel venenosa, é poderosa, mas ele é quem lhe demora. Basta um pinhão que lhe socorre, volta para a luz que a cobra morre. Essa não veste a minha autoria. Vamos afastar desse som um pouquinho. Vamos poder entrar no bar de Juvenal aqui. O que mais é o nome dela, que eu esqueci? Maria do Carmo! Maria do Carmo! Apareci doce! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Eu sou o poeta André Silva de Estrego. Eu já participei de algumas cantorias com os irmãos Rodrigues. E o poeta André Rodrigues me deu o seguinte modo. Detenção, caso não vive, que ninguém quer morar nela. Eu disse, lugar onde se ver pensamentos negativos, pessoas vivas sem motivos, e se alegrar para viver. Ou não, poder comer uma galinha a cabe dela. Só vem parede na série. E Deus, como eu acredito, deve ser um caso da vida, que ninguém quer morar nela. É isso! A senhora, isso é mais felicidade.